E aí galera, belezão? Tony aqui pra mais um vídeo com vocês, curtos É de um minuto, né? Então tem que ser rápido Se você estiver num contexto e você passar um número por uma pessoa 27... aí o cara não entendeu What's my number? Aí você, 276 Aí o cara, 276, não repita o número Yes, 276 Senão ele vai, ele não vai copiar, ele vai copiar o two, six Aí ele, oh, aí vai ficar Se você fizer Roger, 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 QSL Ele vai ouvir o Roger, Roger ou QSL E ele vai aceitar Mesma coisa é o prefixo P-1, A-X What's your call, Papai Yankee 1, Alpha? Aí o Alpha X-Ray Ele já pegou o Papai Yankee 1, A-X Só faltou o Papai Yankee 1, What's your call? Aí o Alpha X-Ray Papai Yankee 1, Alpha X-Ray, yes Roger, Roger, Roger Não vou ficar falando de novo Papai Yankee 1, Alpha X-Ray Se eu repetir, aí ele perde uma coisa Aí volta tudo de novo Tá ok? Então prestem atenção nisso aí Que é muito importante E aí Obrigado.